Olha aí, voltamos. Que triste. Tá tão mais maneiro o NerdBanker. Muito mais maneiro, né? Vai ter que fazer uma reforma aqui também. Opa! Vai ter que mudar esse estúdio aqui também. Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao NerdOffice Azaghal. E olha só o NerdOffice pós-Superball. Superball que traz sempre... Trailers. Eu ia falar o Tom Brady, né? Mas então traz sempre um monte de trailers. Saiu um monte de trailer empolgante. Missão Impossível. Missão Impossível foi maneiríssimo. Porra, maneiríssimo. Irada. O bicote, o bicote do Super-Homem. Mas o Super-Homem tá o Super-Homem ali mesmo. Cada socaço. Porra, muito bom. Vingaceiros. Vamos lá. É o escudo. Highlights. Highlights, highlights. Escudo. Escudo foi maneiro. E olha só. Mas eu ainda acho que aquele escudo em algum momento vai fazer um... Armadura extreme Do Homem de Ferro. A armadura sai da pele dele. Saiu da pele extreme. Caraca, caramba. É difícil porque é um framezinho ali, rapidinho, mas um segundo Mas você vê ela se formando. Ela não vem montar, não vem na maleta. Ela vem dele. Provavelmente vai ser tecnologia de Wakanda porque o Black Panther, o Pantera Negra tem essa parada. A parada brota dele, né? Então, foda. Foda. E é isso, né? É isso que ficou legal no trailer. O resto é outro resto. É, é isso. Mas é o que a gente tá esperando. Teve Deadpools ou depois? Dale! Why... Why are the visual effects not done? It's a metal arm. It's not like we're trying to remove a mustache. Ah, fuck it. I'll do it myself. I'm Cable. And I'm from the future. And I like blowing shit up. Pew, 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 pew. É, então vamos gastar dinheiro que tu pegou. Só um pouco e depois... Cara... É legal, mas... É assim. Não, porra. Não. É isso. Ação, piada... Por que a gente não vai fazer um trailer office de Deadpool? Não, porque... Porque... Porque grande parte do trailer é a gente ficar só rindo das piadas dele. Então, é um trailer legal, mas não é que nem o primeiro trailer. Não, mas o Cable... O Cable tá bem sério. O Cable tá sério, mas aí vem o Cable com o braço com chroma key, aí tem... Cara... Isso foi muito... Foi divertido, mas... Não foi um trailer que tu fica empolgado com aquele primeiro do carro capotando. Não, o primeiro do carro capotando foi melhor. Aquilo foi uma parte inacreditável. Mas eu vou te dizer que eu fiquei bastante empolgado com isso, assim. Vai ser foda. Saiu o trailer de Jessica Jones também. Olha... Bem denso. Bem, muito maneiro. É uma história mais intimista, vamos dizer assim. Sim, sim. É muito trailer que segue a gente feia um ano inteiro, aí eles lançam todos os trailers na mesma janela. Venom! Demons. Mas a gente vai falar agora de... Solo no quiero esta película. Olha lá! Olha aí! Tchum! 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 Volta a zaga! É isso? Empolgadinho? Não, não tanto. Mas calma, olha só. Eu gosto disso. Isso. Isso que eu tô vendo é retrô. Tá vendo? Botões gigantes, quadrados, luzes piscando. O relógio do Han Solo. Ninguém nunca viu um relógio de força em Star Wars, a primeira vez que a gente vê. Você não sabe se é um relógio mesmo, né? É verdade. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma gaita. Essa voz... Nossa Senhora! Jesus Cristo! Mas olha só. Quando eu vi isso... Anger management. Respirância olítica, tá legal? Eu acho que essa frase é uma frase de boa construção pro Han Solo. Tá na rua aplicando golpe, sabe? Desde que era, sabe? Com os esquemas dele, desde que tinha 10 anos. É o que a gente espera do passado do Han Solo. No mínimo. Sim, eu esperava mais do Han Solo. Então eu gostei. Gostei desse cara, esse speeder aí. Olha aí, pausa. Esse cara, esse cabelo, nada disso me convence. Olha os dadinhos, Azaghal! Os dadinhos do Han Solo! Aí no para-brisa. Não tem retrovisor aí. Sei lá. Mas os dadinhos que a gente conhece, que a gente viu nos filmes todos, tá aí. E Emilia Clarke, a gente tá com ele, gostando da velocidade. Olha aí, ó. Perseguido. Maneiro. Eu gostei disso. Isso é maneiro. Ah, isso é Star Wars pra caralho. Mas é solo. No mínimo. Espera aí, volta! Ele fez um casaco de Luke? Não tinha parado pra pensar nisso! Caraca, caraca! É realmente sugestivo, né? O cara tá com o casaco de Luke. Bom, e aí nós temos... A Milenio Falco limpinha. Corredor da Milenio Falco. É o quê? Limpinho! Essa é a parada. Isso eu achei ok pra caralho. Não, maneiro. A nave algum dia foi nova. Foi nova, exatamente. Porque o Luke chega e fala... What a piece of junk! Né? Porque é a nave velha. A nave morona. Aí não. Ela tá bonitinha, limpinha. É ok. É, pô. Não, a nave velhona, esquisita, mas nova. É isso. Tá ok. Maneiro, maneiro. Aí pronto. Aí temos Woody Harrison. Aí ele aprendeu a falar kit. Hi, kid. It's your imagination, kid. You're all clear, kid. Now I swallow this thing and go home. É que veio o kit. Eu gostei disso. Não, não... Tá... Tudo bem. O cara pega o maneirismo de alguém. Como a gente sabe que... Não vejo problema. O Woody Harrison ia ser tipo um mentor do Han Solo. É, mentor é muito forte. Ele é o cara que ele aprendeu as coisas, né? Mentor. Seu mentor é o Yoda. O Yoda é o mentor. Exato. Ele aprendeu com alguém que é mais velho. Ou o Man at Arms. Ele é mentor também. Então, até a próxima, amiguinhos. Ah, o mentor do Rivei. Caraca, demorei. É verdade. Mas então, já que ele vai ter um cara que é mais velho que vai ensinar os truques que ele sabe e tal, não sei o que, e ele pegar esse maneirismo e chamar as pessoas de Hey, kid. Até aí tudo bem. Até aí é a história que eu realmente quero ver. E achei maneiro. Olha, eles estão num lugar que parece ser um lugar antigo. Desenhos nas rochas pontudas e tal. Eu achei, assim, é interessante sempre conhecer. Eu gosto quando Star Wars mostra coisas novas, entendeu? Então... Tudo bem. I'm putting together a crew. E aí, ó. Eu estou juntando uma equipe formando essa coisa de heist movie. Esse universo de scoundrels, de bounty hunters e tal de Star Wars é um universo que eu adoraria ver expandido. É o que a gente está esperando nesse filme. É o que a gente está esperando nesse filme. Pô, e ter um crew, uma equipe de ladrões e tal com o Han Solo. Puta, cara. Eu achei foda isso. Só essa capa da Emília... Ah, tá. Aí temos a Emília exatamente. Me assustou um pouco. Por quê? Porque a última capa vermelha e preta que a gente viu não fez nada. Capa vermelha e preta? Tava demais esse declínio do Jovem Nerd. O quê, cara? Pera aí. Quem usou capa vermelha e preta nos dois últimos filmes? Vermelha e preta. Fala com isso. Vermelha e preta? Quem usou capa vermelha e preta? Me ajuda com uma armadura cromada. Ah, eu nem reparei que a capa era vermelha e preta. Caralho, como pode isso? Eu achei maneiríssimo essa roupa. Tá fancy. Tá muito maneira. Tá nada a ver com rebelião e nem com um esquema. Não, não. Eu tô achando que o papel dela é mais sociedade civil. Ela deve ser a contratante, será? A contratante, exatamente. Tem cara, tem cara. Tem uma bozoide ali no fundo. E ela saindo de uma milênio falco novinha. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. O que é? Olha aí, tô vendo. Pronto. Lando Calvice. Aí começou a merda. Não. Sim. Não, Lando. Sim. Não, cara. Sim. Por quê? Porque tá com barba. O Lando tá com barba, cara. Ah, não. Ah, não. Olha só. Eu achei esse garoto excelente. Eu assisti ele no Community. Eu achei ele engraçadão. Essa imagem tá foda. Tá totalmente Lando esse estilo dele aí. Esse sorriso meio malandro, meio cafajeste. Tá maneiro. Mas caralho, por que uma barba no Lando? O Lando é famoso por duas coisas. Bicote e capa. Exato. É o cara que não se importa com a moda na galáxia. Você tá entendendo? Todo mundo na galáxia segue um padrão. Pô, cara. O Lando, ele ligou o foda-se pra todo esse padrão. Ele falou, eu vou botar uma capa assim. Eu vou usar só bigode. Sim. E aí os caras me botam o Lando de barba. Ah, respeito o bicote. Fraco demais. Fraco demais. Aliens, legal. Sempre curto ter aliens. Sim, sim, muito bom. Acho que o Star Wars, inclusive, tem que ser mais inclusivo com o Alienismo. Com o Alienismo, exatamente. Você já reparou que todo mundo em Star Wars é racista contra o Chewie? Não reparei. E no final do filme eles não dão medalha pro Wookie. Caraca, cara. É verdade. Caracacismo. É o cachorro da galáxia. Ele tem quatro braços. E é? É isso? Olha que maneiro. É assim? Olha lá. É merda. Irado. 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 Isso eu gostei pra caramba. Maneiro. Vai ter uma vantagem de mexer, né? Entre outras coisas. Não, tá legal. Aí temos o Han, uma cena bem legal. Cassino. Cassino clandestino. Exato. Com, né? Fazendo essa silhueta, a pistola ali do lado. Bem maneiro, cara. Isso. Uma cantina. Exatamente. Então, a gente vai ver a cena que o Han Solo e o Chewie se encontraram. Mas isso não é essa cena. Não, porque o cara já tá perguntando, e aí, vai... E ele já tá traduzindo o Chewie. Então ele já... É, ele já conhece. Já conhece o Chewie. Tinha um concept art do Han Solo pro episódio 3. O Han Solo jovem, sei lá, com 12 anos de idade. Uhum. E eles iam mostrar que ele vivia em Cachique, que é o planeta dos Wookies. Desde criança. Então... Fora que eu tô comendo biscoito sem glúten. E sem açúcar. Hã. Então você tá me dizendo que o Han Solo é carioca? Fluminense, na verdade. Por quê? Que ele vive em Caxias da Galáxia? Ah! Ah! Caxias. Cara, que piada ruim. Deus me livre. Agora olha só. Olha a cara. Nossa, cara. Esse cara. Não dá. Não dá pra engolir esse cara. Ah. Ai, Jesus. Eu não quero jogar muito cedo, mas eu realmente também não gostei muito da cara dele. Olha, e o Chewie tá ok. Tá com... Double bandolera. Ah, é. Tem uma bandol... É, porque normalmente é só uma bandolera aqui. Só um tiracolo. E aí, ele tá com duplo, né? E aí, o que é isso? Não sei. Nunca saberemos. Nunca saberemos. É. O Lando e seu robô. Aí, o Lando tá irado. O Lando tirando a barba. Puta, que pai. Ainda dá pra tirar a barba digital. Não, realmente, você tem que respeitar essa camisa amarela. Olha aí, cara. Esse cara e o lencinho. E o lencinho. Isso tá maneiro, cara. Olha só deixar o picote. Puta, que pariu, cara. Esse negocinho da mãozinha assim. Da mãozinha, é. Rock and roll. Exatamente. E olha só. A nave é do Lando. Sim. Né? No mínimo, a Millennium Falcon começa na mão do Lando. E acho que quem tá atrás aqui é o Han Solo. Não sei, cara. Não dá pra saber. Se fosse que ele só pode, a gente reconheceria, né? Eu achei maneiro a ideia do Lando tá ali na frente e o Han Solo atrás. Porque a nave era dele, né? Exatamente. Achei bem foda. A imagem dessa parada nova de sociedade, de alta sociedade. É verdade. Que é legal. Eu acho legal expandir o universo e mostrar. Porque nos filmes clássicos, né? Uhum. A galáxia de Star Wars é terrível. Porque é um lugar de guerra. É. 100% guerra. É só o mundo militar. É isso aí. Hoje a gente vive, tem várias guerras acontecendo. Sim. No Oriente Médio e na África. Exato. Em outros lugares. Exato. Tem várias zonas de conflito, mas tem outros lugares que tá tudo razoavelmente bem. Até durante a Segunda Guerra Mundial que, né? É, exato. Tinha gente que tava vivendo a sua vida. Então, não tem como, na galáxia de Star Wars, tudo ser guerra e resistência. Exato. E império, entendeu? Exato. Isso é legal. Acho maneiro a sociedade civil de Star Wars ser mostrada. E aí, olha só. Quando a Emilia apareceu aí, ela já tá com o cabelo diferente daquela cena lá no início. Ela deve ser a pessoa que se infiltra. É. Mas ela conhece o Han Solo, ó. Desde antes. Essa que é a ideia. Eu acho que é isso. Parece. Agora, isso foi foda. Puta que pariu. Bem Western, né? Bem Western ali. Bem homem... A man with no name. Bem Clint. Exatamente, cara. Puta que... Então, assim, até agora eu tô gostando pra caralho do trailer, cara. Tá tudo bem. Nossa, até agora tá tudo bem. Tirando... A barba, né? Falta... Falta de respeito ao bicote. Exato. Respeita o bicote. Exato. É isso que eu falo, caralho. Sabe? Eu achei muito maneiro ele tirando o botãozinho ali. Tipo assim... Obviamente, ele vai matar alguém aí que vai ser muito foda. Se não matar, vai ser foda. E olha só que mercenários maneiros, cara. Esse cara. Quem é esse cara? Olha, esse de inscrição no capacete. Legal, legal. Isso até aí tudo bem. Porra. Isso tava mais pra caralho isso. É muito foda. É isso. E aí, olha só. Essa cena... Tem alguém do Reddit que falou que a roupa desse soldado é parecida com aquele soldado do Jabba que aparece no Return of the Jedi, do qual o Lando se disfarça. Não dá pra saber, cara. Então... É o que eles acham que vai aparecer o Jabba no... Seria maneiro pra caralho se aparecesse o Jabba. Seria. Faria sentido também. Ele tem essa relação, né? Com o Jabba. Olha o robô tomando tiro. Quem você é? A explosão do Alien 2 aí no final. O que é isso? Esse cara não funciona. Esse cara não funciona, brother. Não convence muito, né? Não convence em nada, nada! Agora... O que que foi isso? Volta, volta. O que que é essa Millennium Falcon bicuda? I know. Vazou um Lego antes, a gente tentou não acreditar que era verdade. Não, 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 não. Mas é verdade. O que é esse Millennium Pato? Caraca, cara. Puta que... Não, peraí. Não, não. Gente, você quer mexer? Tem coisas na galáxia que não se mexe. Porra, gente. A porra da Millennium Falcon é uma delas, caralho. Caralho, gente. Olha só. Aí tudo bem que você pode falar assim, ah, mas a Millennium Falcon na verdade é o cargueiro Corellian YT-1300 Light Freighter. No Lord of Star Wars existem várias modificações do 1300. Tem 1300 que tem container na frente, que tem a cabine no meio. Beleza, mas nenhum desses é a Millennium Falcon, meu amigo. Essa modificação não é a... É uma sacanagem. É uma putaria. Essa porra não é a Millennium... Quer vender nave nova? Porque eles já estão fazendo isso por um motivo, jovem nerd. Eles já estão fazendo isso pra vender nave nova. Eu não vejo problema em vender nave nova. Faz outra nave. Faz a vez da Millennium Falcon nova. Brilhando. Exato. Entendeu? Toda branca. Limpinha. Limpinha. Exato. Agora não me vê, caralho. Não me mexe. Não faz sentido nenhum. Vai acontecer o quê? Eles vão bater com a Millennium Falcon e aí eles vão mandar cortar o bico dela? Separa o dente aí. É isso? Ou vai dizer, ah não, agora eu vou fazer um modificado. Não, caralho. Se você bate o seu carro e você bate traseira, você manda tirar o porta-malas? Ai, meu Deus. Que porra é essa? Caralho. Só pra ter uma cena de que, ah, então é assim que a Millennium Falcon ficou assim. Não. É isso. Gente, olha só. Bota a barba no Lando, bota esse garoto bizarro de Han Solo. Mas não mexe no que é santificado. Puta que pariu. É a nave mais emblemática da história do cinema. Exatamente. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Pela aí, não é China's Tie Fighter. Faz Tie Fighter com um negocinho menor do lado. Faz o que você quiser, cara. Isso foi maneiro. Ok, vai. Nessa cena, o Lando já tá atrás. E tá o Han Solo e o Chewbacca na frente. E ele, get ready, tá! Isso é o Han Solo pelo outro Azaghal. Isso é maneiro mesmo. Você falou assim, ah, no episódio 8, a Millennium Falcon tá lá, mas tá sem alma porque ele tem o Han Solo. Tá aí o cara, tá aí a alma da parada. Tem o bico de pato. Que dá uma puta raiva. Eu tô me sentindo o Rick e Mori. Naquele episódio que eles quase morrem perto do controle de tudo, cara. Tão gritando. Caralho, cara. Não, isso... Isso é inaceitável. Não! 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 Essa frase, eu não consigo ver o Han Solo ainda nesse cara. Esse cara... Difícil, difícil, difícil. Olha aí o tentáculo, poxa, cara. Então, essa provavelmente... Tem coisas promissoras. Sim. Do caralho isso. Provavelmente essa vai ser a Castle Run, a gente vai ver no filme. É só pra quem não sabe, a Castle Run, ou Percurso Castle, é a que... Castle... Não é Percurso Castle. Que porra é essa? É a Castle Run. É a Castle Run. Não vamos traduzir. Que merda é essa? Caralho, o que tá acontecendo? É porque não é corrida a tradução. Não é uma corrida, né? Qual o nome? É um percurso. A Castle Run é um percurso que os contrabandistas fazem das minas de Castle, levando especiarias ilegais pra fora. É uma rota perigosa. E Parsec não é tempo, que ele fala assim, ah... E durante muito tempo era uma parada, ah, um erro de Star Wars, porque Parsec é um termo de medida astronômica e não de tempo, né? E aí parecia que ele fez ela rápido, em menos de 12 Parsecs. Mas na verdade, como a Castle Run é uma Hyperspace Run, é uma rota de Hyperspace, porque você tem que passar por um lado de estrela, de nebulosa, de campos de asteroides, etc. Você tem que fazer um zigue-zague de Hyperspace. E a ideia de que ele fez a Castle Run em menos de 12 Parsecs significa que ele fez por uma rota mais perigosa, percorrendo menos espaço do que o normal, entendeu? Então é essa a ideia, é esse negócio que a gente tá vendo ele aí, com essa nuvem em volta, tentáculos e tal, daí ele tentando, provavelmente fazendo a Castle Run mais rápido, por um atalho que é mais perigoso. E aí ele vai fazer em menos de 12 Parsecs, tá aí. Tá certo. Star Wars lore pra vocês. Olha aí esse bico de pata tomando tudo. You have a bad filet, Baldi. E agora vamos falar do retorno das almofadas exclusivas do NerdStore! Olha aí, aproveitando o Dom Pena que tá no carro... Já olha aí, seu Adam Mouse, que tinha que botar a almofada dentro lá no teu carro. Faltou inclusive a toalha no ombro do astronauta. Caraca! Aí seria uma parada... Olha aí, você que pediu almofadas da NerdStore, elas tinham acabado porque foi um sucesso inacreditável. Elas... Já derrubou a almofada. Elas estão de volta, olha só. Tem o Dom Panic, tem a Psycho Skull, tem a Spoiler! Olha aí, cara! Muito bom! A espada é mais poderosa que a espada. Pica-pica! E ele é um pouquinho... Vamos a Potter, Mr. Potter! Olha só, cara, tem muitas! Essa aqui é NerdStore, não, né? Não! Essa não, pô! É só da NerdStore. E olha só, tem todas essas outras almofadas. Olha, caraca, é muita almofada NerdStore exclusiva! Tá de volta! Lembrando que a promoção continua comprando duas almofadas juntas, cada uma delas sai por R$45,90. Comprando três almofadas, cada uma sai por R$42,90. E comprando quatro ou mais almofadas juntas, cada uma sai por R$39,90. Aproveita esse seu sofá, tá muito vazio, cara! É, enche de almofadas! Olha aí, enche essas almofadas viradas, né? É isso aí, está tudo de volta! Aproveita as promoções! Compra logo um monte de almofadas! Só na NerdStore, a maior loja Nerd do Brasil! Perguntinha da Semana Zagal! O que você espera do filme do Han Solo? Hum, seja honesto! O lento é famoso por duas coisas... Eu não consigo falar! Force Choke! Force Choke! Tomou Force Choke!